no Brasil, tem fronteiras com oito estados da federação, com aspectos importantes para a questão da logística, tem o maior trecho navegado do Rio de São Francisco, tem duas extensas baías, Tamagô e Todos os Santos, sendo a baía de Todos os Santos, sabemos a segunda maior reentrância de águas profundas do mundo, então nós temos uma série de fatores naturais e nós temos a obrigação de repensar todo o nosso planejamento para potencializar esses atributos que a Bahia tem, e que de certa forma não tem sido devidamente levados em consideração ao longo dessas dezenas de anos. Bom, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu já coloquei para a senadora Lins, que eu tenho um compromisso de ter que sair daqui, que são daqui da Tiontina, para ir dar aula do outro lado da cidade, enfrentando um problema logístico aí, de trânsito, né, para conseguir chegar às seis e meia lá na Unijógica, onde eles felam ali, sempre uma certa quantidade de anúncio que a gente pode deixar de aprender, né. Essa mesa começaria às 14 horas, então eu imaginei que daria tempo de sair, né. Mas já combinei com o Dr. Antônio Carlos Grande, que eu fico com a parte melhor, que é escutar os palestrantes, né, e na hora de repreender aí a plateia e tomar o microfone, eu deixo isso para o Dr. Antônio Carlos, que já se revelou como excelente, né. coordenador, né, com aquela autoridade, não autoridade, não autoridade, com aquela autoridade necessária, coisa que eu acho que eu não tenho, na realidade. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Paulo. Bom, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com vocês, com o senador Lins da Mata, revendo amigos que não via muito tempo, como Sônia Flores, o Isélio, e a gente vai tentar aqui contribuir. Eu pediria que colocasse os slides que a gente trouxe. Mas, enquanto ele coloca, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, eu gostei muito do tom de abertura de Marcelo Ferraz e de Isélio. eu acho que a gente tem que se indignar mesmo, nós temos que, em alguns momentos, ter ódio de algumas situações, e nós temos que ter a coragem de contestar, de falar, porque só havendo um contraditório é que as coisas acontecem. Só havendo um contraditório é que as coisas fizeram algum, e o que nós temos visto durante os últimos anos, é um banco de pessoas que nem poderiam se acostumando a determinadas situações, que não são as situações que nós desejamos. Eu também gostei de ver o tom do aspecto histórico, que foi dado em algumas situações muito bem contadas com o Isélio. O Isélio é um aspecto cultural, e isso que a gente está falando realmente se mistura. Cidade, a questão de infraestrutura, toda a questão do Estado da Bahia, hoje, pode ser resolvida com dois pontos. e infraestrutura e educação. Falando de educação, vamos falar de conhecimento, vamos falar de cultura, vamos falar de tecnologia, vamos falar de tudo. O Isélio discorreu muito bem aqui, a questão do Brasil, e o semiário do nosso, eu queria só fazer uma lembrança, sempre que o semiário do nosso se resolve com uma coisa muito simples. Pesquisa de tecnologia. É isso que precisa do semiário. Agora, não é de esmola o tempo todo. Eu vou colocar para vocês aqui alguns números dados, eles são cruéis. São cruéis e vão doer. Vão doer, vocês vão sentir, eles por si só, não precisa comentar todos, não. E no fundo, no fundo, nós estamos falando de desigualdades sociais, desigualdades de renda, desigualdade das cidades, desigualdades regionais e dentro das desigualdades do Brasil também. Você vai entender aqui um pouquinho o que a gente vai colocar. Então, essa questão que a gente está tratando hoje aqui é uma questão muito humana. É nesse sentido com o humanismo, com respeito entre as pessoas, porque hoje uma das coisas que mais falta no nosso Estado é uma coisa chamada respeito. É preciso que haja respeito entre as pessoas. Quando Marcelo e Zé falaram a questão da consulta pública, da norma, o Zé disse, não, tem que ser assim, tem que chamar e dizer como é que vai ser. Ora, é uma coisa muito simples. Basta você juntar duas pessoas, Adão e Eva, vamos dizer, que você cria uma norma. Junta três pessoas, tem várias normas. Um condomínio tem norma, um casal tem norma, uma cidade tem normas e é para ser cumprida. A questão que eu vou tratar aqui de infraestrutura tem muito a ver com tudo isso. É a falta de respeito. É a falta da gente, inclusive, esquecer a nossa cultura. Qual o Estado do Brasil que teve um cara fazendo um marketing fabuloso como Jorge Amado? Ali Barroso começou a cantar Bahia há mais de setenta anos. Sessenta. Setenta anos. Sessenta e seis. Dois milhões de vídeos foram gravados nos Estados Unidos. Ali Barroso cantou Bahia, veio Caíme, veio João Gilberto. Mas vejam quantos, Raul Seixas, e nós estamos esquecendo tudo isso, a nossa cultura. Então, quem não preserva a cultura, não chega a lugar nenhum. Então, a questão portuária, a questão de infraestrutura, a questão do que a gente vai ver aqui, é exatamente, essa é a questão principal que nós temos que tratar. Bom, eu sou diretor executivo dessa associação, vocês são usuários do esporte da Bahia. É a primeira Chippers Association do Brasil. Aí estão os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão. E hoje eu vejo com muito orgulho outros estados querendo também construir associações de usuários. Já aconteceu em Santa Catarina, estava a acontecer no Rio de Janeiro, então eu fico no Espírito Santo também. E eu fico muito orgulhoso de a gente ter sido pioneiro nisso. A Chippers Association, que é a associação de embarcadores, elas são centenárias na Europa. E nós aqui na Bahia, nós estamos nessa vanguarda. Aqui estão os nossos associados, apenas para ilustrar. Bom, nosso contexto no aspecto de infraestrutura, eu queria citar aí o Banco Mundial, nós temos o sétimo PIB do mundo, mas nós temos a décima sétima posição do tráfego de container no mundo. e índice de conectividade de linhas, trigésimo terceiro. Então vocês veem que quando o Banco Mundial destaca esses dados, é porque esses dados indicam a capacidade competitiva e a capacidade de estar na economia global. O Fórum Econômico Mundial nos coloca no quinquagésimo sexto índice de competitividade global, embora tenhamos lá o sétimo PIB, né? Mas a nossa qualidade de infraestrutura pontuária é centésima, trigésima primeira. E os portos da Bahia, considerados os piores do Brasil, devem estar contribuindo, inclusive, para essa posição estar mais baixa. Isso, evidentemente, nos é vergonha, não nos dá orgulho. Então, a realidade com que o país está hoje é a dificuldade de competir no mercado global. E aí, no ano passado, o governo decidiu ampliar a oferta de infraestrutura e serviços com a Lei 12.815. E essa lei está sendo sistematicamente sabotada pelos interesses empresariais para manter o monopólio e cartel na área do ponto. Essa é a situação aqui do ponto de erratura. Granéis sólidos. Aquela linha de tendência, vocês observam que é negativa. Nós estamos movimentando menos do que movimentado ainda na primeira metade dos dez anos. Aqui, de produtos gasosos e líquidos, podemos dizer, também com a tendência de baixa, mas está na situação da tendência similar. Um pouco melhor, mas ou menos pior. Aqui na parte de containers, dá para verificar que há uma melhora no container, mas a melhora, vocês vão ver mais adiante, é muito pequena e não é o desejado. Aqui se verifica a cabotagem mantendo o mesmo nível nos últimos quatro anos. Aqui nós tínhamos também o mesmo patamar, depois ela tem uma queda. Houve a melhora aqui na cabotagem, mas ainda longe do desejado. Os portos públicos de Salvador eram tudo para ir andando de lado. Isso não é o que acontece no Brasil. Aqui nós andamos de lado. Até uma ligeira tendência de quebra também. E aqui está a posição da Bahia com relação ao Brasil. Nós estávamos aí entre 4% e 5%, a Bahia apresentava 4% e 5% da movimentação de cargas no Brasil, e hoje estamos atingindo aqui na faixa de 3%. Esta é a realidade. Isso aqui não é opinião, isso aqui é dado, número. Não tem o que discutir em cima de dados. São fatos. Total de movimentação de cargas pontuárias. O cigarro está com muito dado, mas vamos lá, o que é que é importante aqui. Aqui é a Bahia, excluindo o Temadre. Cresceu de 2008 a 2012, 1,63%. Se botamos o Temadre, 0,24%, praticamente não quer dizer. O Ceará, cresceu 68%. Pernambuco, 19% nele. Santa Catarina, 42%, 43%. O Brasil todo, 18%. A Bahia não consegue acompanhar o Brasil. E muito menos o Nordeste. O Nordeste está melhor que o Brasil. Esta também é a nossa realidade. Aqui está a posição da Bahia com relação ao parâmetro com o Brasil. Está 2,24%, está em 1,92%. Quer dizer, tendência de queda. O Ceará tinha 0,68%, está com 0,97%. Melhorou. Pernambuco, em 39%, está com 41%. Melhorou. Santa Catarina, 3%, 35%, 4%. Melhorou. O Brasil. Eu gosto de colocar Ceará, Pernambuco, porque são estados da região Nordeste. E que hoje estão procurando fazer um trabalho sério nessa área de ponto. E coloco também em Santa Catarina, que seria o nosso benchmark brasileiro. São Catarina tem 5 terminais de containers e é o melhor ambiente portuário brasileiro hoje. E é um estado que está bem. PIB é igual do Bahia. Embora tenha uma diferença estruturada. que está bem. Isso aqui é só para mostrar a ineficiência portuária. Então, nós chegamos aqui a um recorde absoluto. 3.673 dias de espera. Esse é o navio para esperar no polo de Aratú. E ele esperando para atracar. Então, nós temos aqui, vocês observam aqui o início desse período. Que está aqui com 1.200, 1.300. Aqui chegou até a 600. Mas aqui não é eficiência não. Aqui foi aquela queda que deu na economia mundial. Então, diminuiu aí as transações de comércio e baixou. Mas não foi por eficiência. E depois piora esplendorosamente. Embora o movimento de cargas, como vocês viram, foi mesmo. O movimento, a dor de lado. Mas a ineficiência aumentou de uma forma estúpida. Perspectiva para 2014. Essa palestra, ela foi montada a partir de uma palestra que o Marco Antônio assistiu. Ele gostou e pediu que eu repetisse, se ela queira. É um balanço da infraestrutura nossa. Então, aí a perspectiva para 2014. Preços elevados. Déficit de serviço, falta de linhas de navegação. Dificuldades operacionais aumentando o custo. Quer dizer, questão de débito, confusão em 24 horas. Baixa capacidade de gate. O gate é o portão de recebimento de contêineres. A dragagem com resultado limitado a um berço. O porto de Salvador fez uma obra de dragagem da onda de 56 bilhões de reais. Foi anunciado que o porto de Salvador recebeu os maiores navios do mundo. O porto de Salvador ficaria com menos 15 metros a sua profundidade. Apenas um berço chegou a 13,90. Parece que esse ano chegará a 15. e mais nada. O custo-benefício é terrível. R$ 56 bilhões. Ou R$ 58 bilhões. O porto de Aratu foi investido a mais ou menos o mesmo valor para levar para menos 15 metros. E não levou para nada. A mesma coisa do que era. Cada um nos pesos. quer dizer, uma obra...